Oi gente, eu gostaria de deixar registrado aqui a minha opinião em relação ao curso de imersão. O curso foi muito bom, gostei muito de fazer o curso. Ele foi além das minhas expectativas, eu achei sim que eu ia aprender e ia somar muitas coisas, mas foi além. Gostei muito do modo que a Mayara conduz as aulas, a empatia. Eu achei que a gente ia focar muito em segurança, muito nas leis, mas foi muito além, vimos treinamento, lidar com pessoas. Nossa, nota 10 desse curso, recomendo. Foi a melhor coisa que eu fiz esse ano, foi começar esse curso. Eu aprendi muito, já tô colocando em prática, muitas situações que a Mayara vivencia e ela reparte isso com a gente, essa experiência. Nossa, parabéns a todos. Eu gostei muito, muito do curso de imersão. Parabéns.